Bom dia! Ô cheiro de café! Hum, tá gostoso! Você já levantou? Quem tá fazendo café hoje? É o filhinho, mamãe ou papai? Família linda, feliz, né? Pra você que tá sozinho, você vai fazer o seu café ou vai tomar na padaria? Posso ir com você? Vai, me leva junto! Deixa eu sentar do seu lado, enquanto você toma café, você escuta a palavra do dia. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ama muito você, eu também amo muito você, quero que você saiba que você é muito importante para nós, da palavra do dia. Vocês que são mantenedores desse ministério, são especiais demais para nós, vocês não fazem ideia. E todas as madrugadas, nós oramos por vocês. você que ainda não é um mantenedor do ministério da palavra do dia, nós também oramos pela tua vida. Mas faz um propósito com Deus, faz um voto com Deus. Se Deus tem te abençoado através da minha vida, seja você também um mantenedor. abençoe esse ministério, que tem abençoado não somente você, mas toda a tua família. E que o café que você vai tomar essa manhã, seja abençoado pelo Senhor. Te dê forças para você viver o dia inteiro, cheio de alegria, felicidades, e fortinho, bem fortinho, na presença do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda, e eu trago para você a palavra do dia. Amanhã tem culto em Goiânia. E dia 20 e 5, nós vamos ter um culto super especial em Goiânia. E eu espero você. A palavra do dia hoje está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41, que diz assim. E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a madeira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas que valiam cinco réis. E chamando os discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quando eu leio a passagem da oferta da viúva, eu entendo o quanto é necessário nós darmos o nosso melhor para Deus. Isso em todas as áreas da nossa vida. A gente passa a vida toda reclamando porque Deus não faz isso, não faz aquilo, mas a gente não para para entender que Deus quer de nós o nosso melhor. Observe que Jesus sentou-se lá no templo, no meio do culto, e ele observou as pessoas que iam ofertar. Quando eu falo de oferta, eu não estou falando só de material. A maior oferta que nós podemos dar ao Senhor é a nossa vida. O nosso sacrifício como obediência, porque a Bíblia vai dizer que Deus, na verdade, não quer sacrifício, Ele quer obediência. Abraão levou Isaac para sacrifício sobre o monte porque era o melhor que ele tinha. Muitas vezes nós temos pena de dar o melhor para Deus. Nós não queremos dar aquilo que nos custa, aquilo que nos dói. Quantas pessoas que não são abençoadas pelo Senhor porque seguram, retém as bênçãos. Eu não quero ofertar o meu tempo, eu não quero devolver o meu dízimo, eu não quero ser um ofertante porque eu não sei o que o pastor vai fazer com a minha oferta, com o meu dízimo. Olha só, você precisa fazer a sua parte diante de Deus. Lembre-se que a salvação é individual. Cada um vai prestar contas com Deus dos seus atos e atitudes. Só existem dois caminhos, céu e inferno. Mas Deus nunca fica devendo nada para nós. por isso que lá em Coríntios a Bíblia vai dizer que Deus se agrada de quem dá com alegria. É melhor dar do que receber. Só que quando eu dou algo para Deus ou para alguém, eu não preciso sair comentando. Eu dou porque o meu coração se alegra em fazer isso. Mas eu preciso dar sempre o melhor. Pessoas costumam doar roupas para quem não tem o que vestir, mas sempre dar roupa rasgada. Olha só, você vestiria uma roupa rasgada? Alguém te pede comida, você dá um pão seco, você comeria um pão seco? Por isso que a Bíblia vai dizer, faça pelo seu próximo o que você gostaria que fizessem por você. Ame a Deus acima de qualquer coisa e quando eu amo a Deus, eu quero sempre dar o meu melhor para Ele. A Bíblia diz assim, aquele que der é um copo de água para os meus profetas ou aquele que receber um dos meus na sua casa é a mim que está recebendo. Eu estou falando isso porque as pessoas precisam entender, nós precisamos entender que nós não podemos só correr atrás de bênçãos. Não queremos somente, não podemos querer ser somente ricos ou prósperos, queremos aprender a abençoar. antigamente as pessoas vendiam tudo que tinham e dividiam em partes iguais e quantas pessoas hoje são tão egoístas, gananciosas que não tem capacidade de dar ao menos uma roupa para alguém vestir. Faça a diferença, mas não dê para aparecer, não dê para se mostrar. Quantos empresários que só fazem doação porque vai ser descontado no imposto de renda, faça sem esperar nada em troca, faça algo por alguém se você tem condições de dar uma casa para alguém morar e essa pessoa não tem casa, dê. Se você tem condições de dar uma cesta básica, dê. Se você tem condições de ajudar alguém, ajude. Se você tem condições de abençoar a vida de alguém, faça isso. Não é pelas pessoas, é pelo Senhor, é pelo amor. Jesus se assenta lá no templo e vai observar. Os ricos davam só para chamar a atenção. Estou dando tanto, estou dando tanto. Aí Jesus começa a olhar para o coração deles. Todos estavam dando com interesse. Não seja interesseiro. Faça com amor. Dê por amor. De repente, Jesus vai ver uma viúva. Viúva já estava dizendo que ela não tinha nada. Ela carregava no bolso algumas moedas. e eu não estou falando do sentimento pelo dinheiro. Estou falando do sentimento de sinceridade, sabe? De entrega, de fé, de confiança. Ela vai até o tesouro e ela pega a arca do tesouro e ela pega tudo que ela tinha no seu bolso e ela deposita dentro daquela arca. Jesus vai olhar no seu bolso e não sobrou nada. Talvez ela não tivesse o dinheiro para comprar o pão no dia seguinte ou para comer, mas segundo a sua fé ela dá tudo. Eu tenho certeza que nunca mais faltou nada para aquela viúva. Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer eu digo a vocês que essa pobre viúva depositou mais do que todos os ricos que tentaram chamar a atenção aqui. Nós não damos para aparecer. Nós não damos para sermos aplaudidos. Damos porque fomos ensinados que nós devemos dividir o pão com o nosso irmão. Nós ofertamos na casa do Senhor ou na vida de alguém porque aprendemos que aquele que mantém a obra, aquele que abençoa a obra, ele também é abençoado. Muitas pessoas dizem eu vou dar o dízimo. Olha só, você vai dar o dízimo para quem, querido? Você, geralmente, o correto é dizer eu vou devolver o dízimo. Dízimo é a décima parte daquilo que você ganha. é devolver por gratidão ao trabalho que Deus me deu, a saúde que Deus me deu, a tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Seja um abençoador da obra de Deus. Seja um abençoador da vida de uma criança do orfanato. Adote uma criança no orfanato. Adote um mendigo. Adote alguém que não tem esperança. Adote um drogado. Adote uma igreja carente. Adote um ministério que você sabe que faz a obra mas não retenha o seu dízimo porque muitas pessoas dizem Ah, com o meu dízimo eu compro tantas cestas básicas e dou. Você está errado. A Bíblia diz que quem tem que administrar o teu dízimo é o sacerdote. É o pastor. Você não pode pegar o seu dízimo e fazer o que você quer com ele. Agora você precisa ser obediente e Deus te prospera dentro da sua obediência. Em Malaquias 3 Deus vai dizer assim olha se vocês forem obedientes dizimando e ofertando na minha obra façam prova de mim se eu não abrir sobre vocês as comportas dos céus. É isso que Deus quer de nós. Obediência. Dizime. Oferte. Não roube a Deus. Não pense no que A e B vai fazer com o seu dízimo porque cada um vai prestar contas com o Senhor mas tudo que você for fazer faça com consciência faça com amor e com o seu coração se o seu coração estiver endurecido não faça porque Deus não vai abrir as comportas dos céus para você Deus não vai te abençoar mas Deus essa manhã está chamando a atenção do seu povo quantas igrejas tem fechado por falta de mantimento por falta de condições de pagar um aluguel uma água uma luz quando tem tantos membros ricos por isso que a palavra diz é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus seja um abençoador da obra do Senhor faça como a viúva ofertas alçadas hoje não são mais vistas as pessoas vão para a igreja de mão vazia na época antiga ninguém ia ao sacerdote ou ao templo de mãos vazias todo mundo levava algo aprenda a ser o mantenedor da obra do Senhor e você vai ver nada vai te faltar para você e para a sua família pai em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida do teu povo abre a visão espiritual deles porque muitos querem ser abençoados mas não sabem abençoar muitos só querem doar o resto querem dizimar o resto e a tua palavra diz que a primeira parte a primícia ensina teu povo a ser fiel no pouco e o Senhor os colocará no muito e a tua palavra diz que o Senhor abrirá as portas dos céus ser com eles pai abre a visão do teu povo capacita o teu povo pois eu os abençoo em nome do pai em nome do filho e em nome do Espírito Santo que o Senhor te abençoe e te guarde que lhe faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia